Ora então pessoal, gostaram das marchinhas ou não? Sim, então vamos palminhas para eles. É para eles não perderem um ano e para o ano fazerem mais umas marchinhas ao pessoal. Então agora para dedicar a todas as mães e a todas as avós que estão aqui neste recinto, neste lindo recinto, vamos lá então assim, mãe o tempo passa. Vá lá! Quer ver toda a gente ir a dançar? Bora! Vá lá! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas aquele dia que a vida sempre foi assim, eu dava tudo para poder voltar atrás, para perder minha mãe ou até a mim. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais, mas deixa o ar no tempo do meu pobre coração. Tem que lembrar quando me levá-las do ida, mãe, pela tua mão. Ai que desejo, minha mãe, ai que desejo, disse que ao dia desse sopro do feijão, acompanhado por um pratinho do peixe, com minha mãe, desta linda perfeição. E aí à noitinha, quando o meu pai chegava, sempre com medo, sorridero e brincalhão Ó minha mãe, são coisas que não se apagam, são coisas lindas que ficam no coração Querida mãe, sempre passei, não volte mais, mas há aquele dia que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás, para te ver que minha mãe é o que é de mim Querida mãe, sempre passei, não volte mais, mas deixou-me a gente do meu forte coração E aí à noitinha, me levá-las, querida mãe, pela dor, não Oh minha mãe, meu padrinho e minha amor, deram-me amor, deram-me amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou, pois eu já sei que este dia é uma passagem Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade, esta saudade lá está forte tanta vez O tempo faz, querida mãe, o tempo passa, mas não apaga o que é assim por você Querida mãe, o tempo passa e não volte mais, mas há aquele dia que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás, para te ver que minha mãe é o que é de mim Querida mãe, sempre passei, não volte mais, mas deixou-me a gente do meu forte coração E aí à noitinha, me levá-las, querida mãe, pela dor, não E aí à noitinha, me levá-las, querida mãe, pela dor, não E aí à noitinha, me levá-las, querida mãe, pela dor, não Querida mãe, sempre passei, não volte mais, mas há aquele dia que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás, para te ver que minha mãe é o que é de mim Querida mãe, querida mãe, sempre passei, não volte mais, mas deixou-me a gente do meu forte coração E aí à noitinha, me levá-las, querida mãe, pela dor, não Querida mãe, sempre passei, não volte mais, mas há aquele dia que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás, para te ver que minha mãe é o que é de mim Querida mãe, sempre passei, não volte mais, mas deixou-me a gente do meu pobre coração E aí à noitinha, me levá-las, querida mãe, pela dor, não Agora está, boa, boa Viva as nossas mãezinhas e às nossas avózinhas também Viva Agora vamos a mais uma Tudo bem lá, bora Tudo certo Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor do que eu Coração, cara, ponta, cabeça Não me tem como se entender Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, o caminho me derrubou Sinto que também está sozinho Arriba a soldado e jornal de amor Eu não vi E você já não me acha Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim E você já não me achar ninguém melhor do que eu Coração, cara, ponta, cabeça Não me entendo como se entender Tenho a sensação de estar vivendo Com a cena louca, o mundo me derrubou Sinto que a paixão não morreu Sinto que também está sozinho E a paixão não morreu E a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Vá valho, vá valho Tchau 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 Tchau